Aos bebês, às mamães, à gestão, e a todos que estão nos assistindo, nós desejamos a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração junto com a tia? Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus tem poder para limpar o nosso coração, tem poder para nos deixar pertinho de Deus. Então vamos clamar com a tia? Vamos aprender a clamar? A tia vai falar, vocês vão repetir junto com a tia. Então vamos orar? Senhor, nesta hora clamamos a ti, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, pedindo, limpa o nosso coração. Senhor, nos purifica de todo o mal. É o clamor que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar um louvor que fala muito do desejo do nosso coração. Vamos cantar, um dia a igreja subirá. Um dia a igreja subirá, bem mais pertinho de Jesus vamos ficar. Bem mais pertinho, bem mais pertinho, bem mais pertinho, vamos juntos celebrar. Bem mais pertinho, bem mais pertinho, bem mais pertinho de Jesus vamos ficar. Um dia a igreja subirá, bem mais pertinho de Jesus vamos ficar. Vamos cantar também, nas batalhas sou um vencedor. Nas batalhas sou um vencedor, uso as armas espirituais, E ser vestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor. Tenho sentidos, vamos com a verdade, vestida a coração da justiça. E calçar nos pés na preparação do evangelho da paz. Tenho sobretudo o escudo da fé, e também o capacete da salvação, E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nas batalhas sou um vencedor, uso as armas espirituais, Revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor. Nós acabamos de cantar um louvor, que fala que nas batalhas somos vencedores. Que nós somos vencedores. E hoje que nós vamos aprender sobre isso, sobre a igreja de Jesus, Que é a igreja vitoriosa, que é a igreja vencedora. Mas quem é a igreja de Jesus? Somos nós, a tia igreja de Jesus, vocês são a igreja de Jesus. Olhem só, são todos aqueles que buscam o Senhor. Que oram, que lê a palavra, que ouvem a palavra, que obedecem ao Senhor, E que ama o Senhor Jesus, e que ama muito o Senhor Jesus. Esta é a igreja de Jesus, é a igreja vitoriosa. Mas o que é ser vitorioso? Ser vitorioso é você ser vencedor das batalhas, das lutas, das dificuldades deste mundo. Vamos aprender? Olhem só. E quando Jesus não vem nos buscar, nós estamos caminhando aqui no caminho que leva para o céu. Mas aqui, neste mundo, tem muitas lutas, muitas dificuldades, muita tristeza, angústia, Muitas coisas para a gente vencer. E quando a gente está caminhando aqui no caminho, Aparece na nossa frente muitas vezes, muitas coisas, olha só, Aparece, olha só, que não agrada ao Senhor, como o pecado, aparece, olha só, a desobediência, Aparece a palavra feia, aparece, olha só, a mentira, aparece, olha só, Aparece o pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas será que sozinho nós vamos conseguir vencer todas essas dificuldades, Todas essas lutas que tem neste mundo? Não vamos conseguir, né? Então, por isso que o Senhor Jesus veio nos ensinar hoje um segredo, Um segredo que nos ensina, olha só, A sermos vencedores, a vencer todas as coisas ruins deste mundo, Para a gente, olha só, estar com Jesus lá no céu. Então, vamos aprender que segredo é este? Esse segredo está aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus. E este segredo está lá no livro de Apocalipse 12, 11, Que fala assim, a tia vai ler qual o segredo para vocês. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, E pela palavra do seu testemunho, E não amaram as suas vidas até a morte. Jesus está nos ensinando que nós vamos ser vencedores com o sangue do Cordeiro, E com a sua palavra guardada no nosso coração. Mas quem é o Cordeiro vivo de Deus, que morreu lá na cruz para nos salvar? Jesus, muito bem, Jesus é o Cordeiro vivo de Deus. Por isso que Jesus nos ensina, Que nós temos que clamar a todo momento, Porque quando a gente clama, nós estamos caminhando para ir para o céu. Mas nós temos que clamar pelo sangue de Jesus, Porque quando a gente clama, Deus ouve a nossa oração, E nos socorre. E tudo isso aqui, que quer nos tirar da presença do Senhor, Que quer sujar o nosso coração, É destruído. E nós somos livres, nós somos libertos, E nós podemos caminhar com Jesus. Viram que bênção? Mas para isso, para a gente receber essa bênção, Para nós sermos vitoriosos, Nós temos que clamar pelo sangue de Jesus. Ter essa marca do sangue de Jesus em nós. E foi por isso, que o povo que estava lá na terra do Egito, Olha, venceu. Porque eles foram obedientes, E passaram o sangue do Cordeiro em volta das portas. E receberam o livramento de morte, Tiveram vida, tiveram alegria. E é assim que vai acontecer conosco também. Um dia nós vamos sair dessa terra, Nós vamos subir para ir para o céu com Jesus. Mas também nós temos que ter a marca do sangue do Cordeiro em nós. Nós temos que ter a palavra de Jesus no coração. Olhem só, o que vai acontecer quando Jesus voltar. Jesus falou que Ele vai buscar a todas as pessoas pelo mundo todo, Que tem a marca do Cordeiro em seu coração, Que tem os corações cheios de bênção. Vai buscar as crianças, vai buscar os adultos, Os idosos, os jovens, Todos aqueles para morar no céu com Ele. Viram que bênção maravilhosa? Então nós aprendemos hoje, Que para sermos vitoriosos, Nós temos que ter o sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus. Jesus é o Cordeiro vivo de Deus. E guardar a sua palavra no coração. Amém? E para nós que somos pais e responsáveis, Fica este ensino maravilhoso do clamor pelo sangue de Jesus, Em nossas vidas. Porque através do clamor pelo sangue de Jesus, Nós temos livramento, Nós temos paz, Nós temos vida eterna, E temos que ensinar aos nossos filhos, A importância deste clamor, A importância de guardar a palavra de Deus em seus corações. Amém? Então vamos cantar um louvor, Verei meu grande rei. Verei meu grande rei, O vencedor serei, Verei o meu Jesus. Nova Jerusalém, Cidade do meu rei, Estarei com o meu Jesus. Oh, que glória será o encontro triunfal, Aleluia, Verei o céu, Se abrirem, E com os anjos a cantar, Na cidade vou entrar, Por a fé, Por a fé, Vem, Senhor Jesus. Ele morreu na cruz, Porém ressuscitou, E viu a gestão, Quando encontrar Jesus, Verei a sua luz, Por que glória é o céu, Por que glória será o encontro triunfal, 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 por todos os ensinos que tem nos dado a cada dia para que possamos permanecer firmes na tua presença para que possamos estar no teu aprisco te glorificamos por todas as tuas bênçãos em nome de Jesus, amém Amém